Música Música Mana mexela, mana pagala, manu pagala Magrello Chicago, considero Magrello Chicago, considero Música Considero as ciotas, considero Considero, um estudo, considero Considero, considero, Os tempos disseram que o CF dance não vão bater Meu Deus obrigado, pelo sucesso Que tem nos dado, que tem nos dado Tiquita, panguei os homens Esse tem sim Olha a briga e fica pra catar Isso é que? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Cadê mais? Ei, a boteca, a boteca, a boteca, a boteca, a boteca, a boteca Concederam, concederam, concederam as cotas, concederam, concederam, concederam os putos, concederam 中 e lo mágico, concederam e perfeição desse tal pecado, concederam, 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 concederam os putos, concederam Cabeçou nutra Boquê-me, Boquê-me Suede Boquê-me, Boquê-me Legenda por Sônia Ruberti